Ralf, pois não, diga. E aí, Félix, tá tudo bem? Eu vi uma baita explosão ou sei lá o quê, por cima do prédio. Oh, era um fogo de artifício. Fogo de artifício? Entendi. Ufa, aniversário de alguém ou... Bom, é mais do que um aniversário. É o trigésimo aniversário do nosso jogo. Meus parabéns. Muito obrigado, Ralf. Pra você também. Só um aviso importante. Vamos servir o bolo daqui a dois palitos. E aí, Glam? Ralf?